O que a gente gosta? O ladrão gosta de dar prejuízo, mas a gente gosta também quando o traficante leva prejuízo. Ah, mas a gente dá risada, a gente fica feliz. Olha, uma carga de cigarro contrabandeado foi apreendida em Paranaíba. Alex Santos conta pra gente. As equipes das bases operacionais de Paranaíba e Três Lagoas do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária apreenderam um caminhão com uma carga de contrabando de cigarro. Os policiais militares foram acionados na última sexta por uma equipe de fiscalização fazendária aqui em Paranaíba para verificar um caminhão que apresentava divergência na nota fiscal. Após verificar a carga transportada pelo veículo, os policiais militares encontraram 4.250 pacotes de cigarro de origem estrangeira. O condutor alegou que recebeu o veículo em Campo Grande e o levaria até Uberaba, em Minas Gerais, sendo então encaminhado juntamente com a carga e o veículo para a Polícia Federal. O prejuízo ao crime foi estimado em 763.500 reais.